Segura, Di Maria, segura, segura, isso é mais um Di Maria, tirando a fema aqui agora, tirou o macho, terceira coleta do dia, Di Maria na pegada, deixa ver se tá gravando aqui, Di Maria na pegada, tá gravando, Di Maria na pegada, terceira coleta do dia, Di Maria, oferecer aqui a meu amigo véi do Concris Tubarão, o Concris Tubarão, o Rosado, o Concris Maloqueiro, todos do Concris de luxo aí, agradecendo aqui de novo, meu Deus, por mais essa oportunidade, todos do grupo Manejar e Preservar, todos do Concris de luxo, Grupo Estaboqueiro, Grupo Estaboqueiro, meu amigo Valda aí de Monteiro.